Oi, meu nome é Pedro e esse é o HBS Figures & Fandons E bora pro review e tutorial do Ring Light BML03 BMAX E aí pessoal, bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo do canal HBS Figures & Fandons Hoje é um vídeo de review e também tutorial, é um tutorial completo do Ring Light BMAX BML03 de 26cm Então se você quer melhorar a iluminação dos seus vídeos ou das suas fotos Fica comigo até o final, que eu vou mostrar tudo aí Vou mostrar o que vem nas embalagens, vou mostrar os detalhes do Ring Light, do tripé Vou mostrar as funcionalidades e no final, é claro, vou falar a minha opinião aí Pra ver se vale a pena ou não o Ring Light BMAX BML03 Então se você ainda não é inscrito ou não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora Pra não perder nenhum conteúdo, vamos lá! Bom, então hoje vai ter o review e tutorial do Ring Light BMAX BML03 Pode ver aí que ele tem duas caixas, ele vem em duas embalagens Tem a embalagem aqui do tripé, essa comprida aqui vai ao tripé E a outra, claro, vai vir o Ring Light, a gente pode ver ali a embalagem do Ring Light com seus acessórios Então vamos ver aqui a primeira embalagem do tripé, ele vem aqui nessa caixa compridona Com os detalhes aqui, o nome do tripé, a altura, 2.1 metros Aqui algumas imagens, do outro lado aqui também A do Ring Light, ele vem no plástico bolha, né, bem protegido Pode ver a imagem aqui da luz, né, o redondo A logo aqui, de BMAX, né, o nome Aqui tá falando que ele tem 26 centímetros, 10 polegadas Aqui os detalhes aqui, os acessórios que acompanham ele E vamos abrir aqui pra ver o que a gente encontra dentro da embalagem Pronto, tirando aqui o plástico bolha, a gente vê aqui a imagem das luzes, né A gente pode ver que tem três opções de cores diferentes A gente tem o suporte pra colocar o celular, a cabeça aqui pra encaixar no tripé, né O tamanho dele aqui, 10 polegadas ou 26 centímetros PML-03, o nome A logo aqui do BMAX, iluminador, o Ring Light Aqui do lado a gente vê isso, a logo aqui embaixo Essas informações aqui de LED e tudo Do outro lado a mesma coisa, né, as informações aqui de LED A logo do BMAX lá embaixo e 26 centímetros aqui em cima E aqui atrás a gente tem aqui, novamente aqui a logo As informações aqui de regulagem de luz As especificações, né, a gente pode ver aqui certinho E a descrição, uma breve descrição aqui do produto, né Que a gente encontra em português também Bom, e após a aberta a gente pode ver aqui os acessórios que acompanham O Ring Light, né, que suporte pra colocar É usar aqui o tripé, a luz A própria luz aí, né, circular, né E agora aqui na caixa do tripé, né Vem só o tripé mesmo, né, protegido aqui Esse saquinho Bem embalado, tudo Pode tirar aqui pra poder fazer o uso Pode ver que ele Ele é bem interessante aqui esse tripé, hein Ele é de alumínio mesmo, ele é bem pesadinho, né Esse aqui ele é bem resistente Gostei do tripé Então tá aqui todo o conteúdo que vem Na embalagem do Ring Light PML-03 BMAX O iluminador Ring Light de 26cm ou 10 polegadas Desenvolvido para maquiadores, fotógrafos, cinegrafistas, etc Que buscam uma ótima maneira de iluminar com perfeição Você pode ajustar o ângulo da iluminação por possuir um suporte articulado É possível controlar as diferenças de cores através do controle de ajuste Que vai de 3200K a 5800K Na frente dos LEDs tem um filtro difusor para suavizar a luz Espalhando a luz com maior uniformidade A alimentação do iluminador é através de cabo USB Não acompanha adaptador de tomada e não possui bateria interna recarregável Você pode utilizar um adaptador de tomada de celular para ligar Ou conectar o USB no computador Ou outro equipamento que forneça 5V USB O cabo USB deverá estar sempre ligado para funcionar É recomendado e extremamente eficaz para macrofotografia Fotografia médica, odontológica, científica, hobby E para iluminação e fotografia de produções de maquiadores Primeiro, vamos falar sobre o tripé do Ring Light Pmax PML03 Ele possui 3 níveis para ajuste de altura O que é ótimo para conseguir a iluminação perfeita em qualquer situação Para ajustar a altura, basta girar as travas nos pontos de ajuste Uma dica importante Aperte bem o parafuso até que o tripé fique firme Mas tenha cuidado para não espanar a rosca Isso garante que o setup fique estável e seguro Em seguida, vamos ajustar a cabeça do tripé Que possui mobilidade para direcionar a luz Encaixe a cabeça no tripé girando até que fique bem presa Certifique de girar a parte de cima até que esteja bem encaixada E o parafuso visível Isso vai garantir que a cabeça do tripé esteja estável e pronta para receber o Ring Light Agora, é hora de encaixar o Ring Light Coloque o Ring Light no parafuso do tripé e gire até ficar bem preso Uma dica importante Tome cuidado para não torcer o fio enquanto gire a luminária Isso ajuda a evitar danos no cabo e mantém o setup organizado Para regular a posição da luz, é bem simples Basta girar e soltar a borboleta que ajusta a posição do Ring Light Uma vez na posição desejada, aperte novamente para fixar Isso é super útil para ajustar a iluminação conforme a sua necessidade Seja para vídeos, fotos ou lives Agora, vamos colocar o suporte de celular Deixe um espaço no anel do Ring Light e encaixe o suporte Gire o círculo até ficar bem preso Se sentir que está meio solto, gire a peça inteira até prender E depois, use as regulagens para ajustá-lo na posição que deseja Isso garante que seu celular fique seguro e na posição ideal para a captura Para ajustar a posição do celular, gire para apertar ou soltar a peça plástica que regula o suporte Isso permite que você encontre o ângulo perfeito para gravação ou fotografia Teste diferentes posições até encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades Finalmente, vamos ligar o Ring Light Conecte a saída USB na energia elétrica usando um carregador de celular ou até mesmo num computador Atenção! Alguns carregadores de celular passam uma corrente de energia maior que a luminária aguenta O que pode fazer a luz piscar Recomendo usar o carregador com saída padrão para evitar esse problema Com o Ring Light ligado, você pode controlar a cor e a intensidade da luz para obter a iluminação perfeita Bom, esse meu Ring Light aqui, o kit com Ring Light e o tripé da BMW Max, eu acabei pagando R$ 37,74 Tudo com frete, que acabou dando R$ 48,24 na Amazon Então eu recomendo bastante para quem está começando De ponto positivo, eu considero a questão do preço É barato para quem está começando e não pode investir tanto em equipamento E de ponto negativo, a fragilidade Você pode ver que o suporte para colocar o celular Você consegue, você abre ele para colocar Mas ele é meio frágil Então tem que tomar bastante cuidado para não quebrar Porque senão você vai ficar na mão Vocês vão acabar vendo que é um bom setup para quem vai iniciar Pelo preço e também a questão do que ele oferece Ele tem uma boa camada de funcionalidades Mas no fim ele acaba sendo um pouquinho limitado E é isso galera Com essas dicas, você está pronto para usar o seu Ring Light BMAX BML03 de 26cm E melhorar ainda mais a qualidade dos seus vídeos e fotos Espero que esse tutorial tenha sido útil E se você gostou, deixe seu like Também deixe seu comentário E compartilhe com os amigos Nos vemos no próximo vídeo HBS Figures e Fandons Fui! Se inscreva no canal! Porque eu sigo!